Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara Esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória O amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar O amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar Vamos provar O amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar O amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Amém 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 Amém